Estou pedindo com jeito. Dá pra mim. Ah, eu acho que não vou dar, não. Sabe o que eu vou fazer? Senhor Hightower, se pensa que pode entrar nesse negócio, esquece, você é um relis perdedor e não tem cuca nem garra para isso. Olha aqui, não vem me esculachar na frente da minha mulher, não, que se não... Não, não, não faz isso, pelo amor de Deus, para, deixa eu falar com meu marido um instante. Floyd, a mulher quer falar com o marido. Escuta aqui, não está na hora de você ter um ataque de termosil, ouviu? Está tudo bem, querida.